No Vale do Aço, um rapaz de 26 anos foi preso após tentar roubar um pacote de carne em um supermercado na região central de Coronel Fabriciano. O suspeito teve que ser imobilizado pelos funcionários do estabelecimento até a chegada da Polícia Militar. Gisele Ferreira traz os detalhes. Saulo, de acordo com o boletim de ocorrência, os militares chegaram no estabelecimento e encontraram o homem sendo contido pelos funcionários. Eles contaram que este homem havia pegado um pedaço de carne e tentado sair sem pagar. E quando ele foi abordado e questionado pelos funcionários, ele reagiu com socos, chutes e o valor desse pedaço de carne, que é um contrafilé, é no valor de 60 reais. O homem permaneceu imobilizado até a chegada dos militares e ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Consta no relatório policial que este homem já possui antecedentes criminais por agressão, lesão corporal, tráfico de drogas e homicídios. Saulo? Obrigado, Gisele Ferreira falando do Vale do Aço.